Hoje eu vou te ensinar esse macarrão delícia, que é o queridinho aqui da minha casa, tenho certeza que você vai amar. E esse molho dá pra usar com várias receitas. Olha só, em uma panela coloquei duas calabresas picadinhas, coloquei pra fritar, com uma cebola picada, que você pode ser opcional, pode colocar o molho de tomate da sua preferência. Coloquei pra refogar com cheiro verde e tá pronto, vamos pro molho. Duas batatas cozidas quentes, cortada, cortada, picadinha. Duas caixinhas de creme de leite, quatro fatias de queijo mussarela, salzinho, tempero a gosto, que você preferir. Eu bati bem e ele fica bem grossinho, aí eu vou colocando leite aos poucos, tá? Mas vai meia xícara de leite. E coloquei o macarrão pra cozinhar e vamos montar esse macarrão. Coloquei o macarrão, coloquei a calabresa, o molho de calabresa que ficou incrível. Coloquei queijo no meio, tá? Coloquei o molho branco por cima, a gente transbordou, eu precisei mudar de tapar. Mexi bem e ficou tudo muito jóia. Olha só a delícia, pra finalizar coloquei parmesão por cima, você pode levar ao forno ou não, eu não levei, que tava tudo muito quente e olha a delícia que ficou esse macarrão. E ele fica perfeito, você pode levar ele ao forno.